Caramba, bora! Ah, essa? Estamos jogando essa, né? Essa ali não se joga mais. Vamos ver o que ele vai jogar. Eu tenho que começar a jogar a linha principal ali. Que é depois de d4, cavalo e4 mesmo. O G5 mandou. Então essas posições com centro, assim, tumultuado de peça, não é fácil de jogar. A dama exposta também. O que ele tá um pouco melhor aqui, segundo a teoria. Petrófico do vovô é a melhor coisa. Obrigadão, Faria, nove meses. Valeu. Cricor, quer ser meu cunhado? Ou a sua namorada não vai deixar? Obrigado, Faria, pelos nove meses. Olha o cara, oferecendo a irmã aqui. Tem esse? Ah, respeitou. Respeitou. Talvez esse? Sim. A linha 3 tá meio esquisita agora, né? Pra ele. Ó. Pô, tamo assim, igualando no mínimo aqui, né? Igualamos. Entrega da Min1, isso aí é legal. Fala, Cricão. Bom ou não? Me ensina o conceito de perpétuo? Nunca entendi. Salve, Cricão. Te acompanhando aqui de Berlim. Abraço. E aí sim, hein? A audiência internacional. Já vou ver quem mandou aí. Tô muito ocupado, ficando melhor no tempo aqui, peraí. Então, eu acho que funciona esse. Ele tem o B5 depois, mas acho que não presta. Ah, talvez presta, né? Fixar em Aquado foi a maior besteira que eu fiz. E aqui de Lisboa, aí sim, hein? Um salve. Fala, hein? Trabalho vendo você jogado aqui de Nova York. Abraço. Ô, louco aí, ó. É Europa. É Estados Unidos. Olha que beleza. Tô vendo aqui da barra funda. Interessante, se me incomodava bastante. É, tem que sacrificar o peão. Não tem jeito. Ele vai jogar bispoca direto, né? E a gente finge que sacrificou o peão. Vai jogar bispo B3. Jogou esse. Eu tenho um lance... Ele quer jogar C3, né? Não. Bom, não tem muito o que fazer, né? Ele tá na teimosia. Ele não quer jogar C3. Não entendi por que ele jogou. Ele pode prender meu bispo aí, né? Tipo, com C4. É o que eu quero provocar isso, né? Ele jogou muito sólido. Que eu já bispo D1 mesmo, né? Esqueci que ele tá entrando aqui, mas eu tenho o Re5, né? Tá ok. Beleza. Ah, aqui tem resistência boa. Resistência boa. Resistência boa. Ai. Ele não viu o peão caindo ali. Aí bloqueamos. Vamos começar a avançar o meu aqui também. Pendurei de novo. Ele não viu. Aí virou Varza, né? Virou Varza agora. Opa. Agora passei o peão. Opa. Opa. Viu? Joguei sério depois ali, caiu a peça. Ganhou no xadrez. Obrigado, Henrique. LMT, 4 meses. Ensina o conceito de perpétuo. Nunca entendi. Então, o cheque perpétuo, ele não é uma regra do jogo. Ele não é uma regra. Ele é um tema. É quando você fica dando cheque e não tem como o rei adversário escapar. É isso. Aí o empate acontece quando tem o cheque perpétuo, porque acontece repetição de três lances. De três diagramas, né? Três posições iguais. Mas o cheque perpétuo não é um tema do xadrez. Não é uma regra. É um tema, né? Obrigado, Bruno Zena. Quatro meses. Tinha acompanhado de Berlim. Valeu. Renan, foda-se. Obrigado pelo Prime, Renan. Depois do Me Respeita Seu Vagabundo, tem o Renan, foda-se agora. O Renan, foda-se agora.